Salve, salve rapaziada, beleza galera? Presentinha aí que a gente ganhou, né? Olha que coisa boa. Temos um fone aí, tá? De presente. Que maravilha. Vamos fazer um box dele aí. Mas, primeiramente aí, gostaria de agradecer aí ao Marcelo. Deu esse fone aí pra gente de presente. Muito obrigado aí ao Marcelo, tá? A gente vai fazer um box dessa maravilha aqui. Um fone muito bonito. Vai aí que você gosta e tá precisando de um fone aí também. Tem custo-benefício aí. Acho que esse atende bem aí, tá galera? Partiu. Bora pra um box. A caixinha maravilhosa tá aí, né? Mais uma vez, muito obrigado aí ao Marcelo, né? Bom, rapaziada. Então, chegou aí, né? Como vocês estão vendo a caixinha aí. Agora a gente ganhou um fone novo. Muito obrigado mais uma vez aí ao Marcelo, né? Por ter mandado aí esse presente pra gente. Vamos abrir e vamos ver esse fone maravilhoso aí, né cara? Baby, little baby. Rapaz, só olhando aqui pela caixa, o bicho é bonitão, hein? Rapaz, olha. Nosso fone tá horroroso, tá galera? Tava bem ruim mesmo. Não tava funcionando, era nada. Só um lado aí. Rapaz, mas é tanta caixa, hein? Caixa em cima de caixa, aqui não tem mais nada. É caixa em cima de caixa, em cima de caixa. Pra menos embalado o bicho vem, viu? Rapaziada, o bicho é bonito, hein? O bicho é bonito, hein? Uma almofada aqui, ó. Rapaz. Agora eu consigo falar, né? Na hora que eu estiver na par com os caras, né? Ele é o da OAC, mesma marca aí, tem um monitor dessa marca aí, da OAC. A gente vai ligar ele depois, né? Falar que esse LED aqui acende. Coloca ele na cabeça ali. Então, dois cabos, né? Esse aqui com certeza do USB é pra dar energia, né? Pra acender aqui. Aí tem esses outros cabos aqui também. Muito obrigado aí ao Marcelo. Valeu mesmo aí pela moral, cara. Lindo, mano. Lindo, lindo, lindo. Mofada aqui parece que é... Coloca na cabeça pra ver. Bom, ele já tá ligado aqui, rapaziada. Então acende aqui, né? A marca, a OAC, né? Ela acende, ó. E eu vou falar um negócio pra vocês, tá, rapaziada? Coloquei ele na cabeça aqui. E abafa o som mesmo, viu? Rapaz do céu, o meu fone, o outro que eu tenho aqui, que já tá velho, não faz isso não. Não sei se é porque ele tá novo e tá na pressão aqui, mas caramba, apertou mesmo. Mas é um apertou assim. Apertou que abafou mesmo, sabe? Não tava escutando nada lá fora. O som dele eu gostei. Coloquei uma música aqui pra mim ouvir. Gostei do som dele. Então ele acende aqui esses dois lados aqui. Vou colocar ele na cabeça aqui pra vocês verem como que fica. Rapaziada do céu. Ele abafa que eu não tô conseguindo ouvir minha voz. Gostei. Gostei da pegada dele. Mano, você não escuta nada. Ele tá numa pressão aqui, ó. Você não consegue escutar nada do lado de fora, velho. Abafa mesmo que você não consegue nem ouvir sua voz, cara. Cara, que louco, velho. Que fone louco, mano. Pô, gostei, viu? Essa parte de cima aqui não machuca a cabeça, tá? Vou ver se eu consigo testar esse microfone dele aqui. Fazer funcionar pra nós ver o áudio. Não é o foco, tá? O microfone dele, pra mim, não é o foco. Parabéns aí, pessoal da OAC com esse fone aí. Gostei dessas luzinhas aqui do lado. Acendendo aí, show de bola, mano. Gostei. É um ótimo custo-benefício, tá, galera? Eu ganhei de presente aí do patrocinador Marcelo, tá? Então, muito obrigado. Valeu pela moral. E esse é o unboxing aí do headset da OAC. Beleza? Tamo junto. É nóis. Abraço. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui. Fui.